Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo porque você partiu A lua hoje sabe a minha dor Meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Como um anjo Você veio Você foi Sua missão Sua missão tá cumprida aqui Como um anjo Você veio Sua missão tá cumprida aqui Você foi E seu brilho ficou em mim Sua missão tá cumprida aqui Sua missão tá cumprida aqui